Ser criança é bom demais! É isso aí, é isso aí! Bom dia, bom dia. Ai, gente, que dia lindo é esse? Dia da criançada, de brincar, de pular, de se reunir com as crianças e se divertir com elas. E comigo não é diferente, né? Por mais que eu seja adulta, eu sou uma criança, ó, aqui dentro. Tô até trouxe aqui. Tá, como é que fala? Como é que fala? Bola aqui, enchimento aqui, né, pra comemorar o dia de hoje. Tem o pula-pula aqui, tem até um outro vídeo, oculando com a criançada. É isso aí, né? A gente tem que ser feliz, tem que viver. E temos que ser como criança, como diz a Bíblia, né? Para entrarmos no reino dos céus, temos que ser como criança. Para o dia de hoje, eu desejo a você aí, pequenininho, pequenininha, criança um pouquinho maior, se divertir bastante. Obedeça primeiramente a Deus, que Ele tem os ensinamentos, tem as regras, para que seja uma criança boa, perfeita, alegre, obediente ao papai, à mamãe, aqueles que cuidam de você, tá bom? Seja muito obediente para ter uma vida próspera e abençoada, tá bom? Aproveite esse dia, tá? Com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. De onde você estiver, né? Seja aí na sua casa, no seu cantinho, vai passear hoje, o dia tá bonito, tá festivo. Vai no parque, né? Ah, acho que não vou, não tenho dinheiro. Vai com seu papai e mamãe, vamos na praça, vamos comer um cachorro quente, uma pipoca, um sorvete. Vamos brincar no pula-pula. Vamos fazer alguma coisa no dia de hoje, né? Porque às vezes o adulto gasta, tem muita despesa. Então, mas não deixe de aproveitar esse dia, assiste um filme, desenho, tome sorvete. Que delícia, tá bom? É que eu desejo para você. Vou curtir com os meus sobrinhos que ainda são crianças, tá bom? Eu oro para todas as crianças do nosso país e do mundo todo, que elas sejam felizes, que elas sejam saudáveis, estontamente, fisicamente, que sejam protegidas contra o mal, de toda a astúcia cilada do inimigo e que os pais tenham sabedoria para criá-los. Que possa distanciá-los dessas coisas que jogam em cima das crianças para aceitarem. Então, assim, eu abençoo no dia de hoje todas as crianças em nome de Jesus, tá bom? Vou ficar curtindo esse dia com muita alegria, com muita amor, com muita paz. Eu brinquei rapidinho ali no pula-pula, mas tem vídeo aqui que eu já brinquei com a criançada, tá bom? Um beijo e aproveite esse dia com muita alegria. Feliz dia das crianças!